Olá pessoal tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vamos saber o que vai acontecer no próximo capítulo da novela Totalmente Demais que vai ao ar neste sábado dia 2 de maio. Mas antes se possível se você quer receber em primeira mão todos os resumos todas as novidades e acontecimentos dessa novela ou de notícias sobre famosos clica no botão de gostei e inscreva-se. Na sua opinião com quem a Elisa combina mais com o Arthur ou com o Jonatas? Deixe o seu comentário aqui embaixo e também o seu joinha para a gente saber que você está gostando dos nossos resumos. Finalmente chegou o dia de saber o resultado da primeira prova do concurso da garota Totalmente Demais e todos estão animados menos Cassandra que está muito frustrada e preocupada. ela comenta com a Adele sobre o medo de ser eliminada. Cassandra conta com uma pequena torcida organizada que até camisetas personalizadas fez. Carolina reclama da demora de Elisa e Arthur fala que sua candidata já está chegando. Arthur e Carolina provocam um ao outro. Os jurados chegam para começar a dar o resultado da prova. Cassandra chora com medo de ser eliminada e provoca Elisa que responde na lata. Max instrui a ex-florista a ficar distante de Cassandra para evitar um novo barraco. Lu faz a cobertura do evento online. Pietro alerta a Lu do perigo de focar em Rafael durante a cobertura do evento. Cassandra discute com Ana Paula alegando que ela ficou com o fotógrafo para ele caprichar mais ainda nas fotos da adversária. Ana Paula confessa para todas que pegou Rafael. Chega a hora de saber do resultado. Elisa vence a primeira etapa do concurso. Braço avisa Jacaré que sua foto foi reconhecida na delegacia. Eusébia se preocupa quando Lili diz que gostaria de descobrir a identidade do homem que escreveu uma declaração de amor para Sofia. Elisa conta a Daíse que venceu a primeira etapa do concurso. E este foi o resumo do capítulo da novela Totalmente Demais que vai ao ar neste sábado dia 2 de maio. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!